Vem! Vem Garcia! Vem Grande Rio! Alô, alô, meu povo do Geração Carnaval! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoas de fino trato! Sempre! Bom, bora lá começar? Hoje teremos aqui na resenha do GC um desfile do grupo de acesso. Vejam vocês! Mas não é um desfile recente não, tá? E sim, lá do início da década de 90. Revisitando seus primórdios africanos, acadêmicos do Grande Rio 1992 e o título que lhe rendeu o retorno definitivo à elite do Carnaval Carioca. Sapucaí, meu quilombo, vou cantar Grande Rio é a bandeira Vou lutar Vou lutar E se isso é o que nos resta Vamos fazer nossa festa Nos costumes de além mar É já! É bom demais Vamos dar em oferenda Para o rei dos oriçais Vem todos a natureza Hoje é bom demais Vamos dar em oferenda Acadêmicos do Grande Rio 1992 Águas claras para o rei negro A grande Rio está inovância Trouxe o carro do som Para trás da bateria Está aqui o Davi do pandeiro Que está puxando o chamba E o enredo de águas claras para o rei negro A bateria está do lado de cá Você vai ver agora aí A bateria está aí E o presidente era o Antônio Jader Soares Os carnavalescos Lucas Pinto e Sônia Regina Correia de Almeida Mestres de bateria Maurício e Paulão Mestres sala e porta-bandeira Ronaldinho e Adriane Compositores G. Martins, Adão Conceição, Barbeirinho, Queiroz e Nilson Canema Intérprete o Davi do pandeiro 2.800 componentes, 25 alas e 6 alegorias Foi a grande campeã do grupo de acesso Cores, vermelho, verde e branco E agora vamos todos para o Quilombo Sapucaí Fazer a nossa festa com o rei negro de resenhas Quem? Lu Pietro Neste ano de 1992 O acesso, que era somente chamado de Grupo A naquela época Foi formado por 14 agremiações E todas elas desfilando em dia único O sábado No caso da Grande Rio Ela era a oitava escola a se apresentar E vinha tentando se recuperar do rebaixamento do ano anterior Onde a escola terminou em um incômodo 16º lugar Última colocada Naquela que foi sua primeira aparição no grupo especial Mas infelizmente com um desfile bem problemático O enredo Antes, durante e depois O despertar do homem Foi então que após a queda A Tricolor de Caxias resolveu recorrer à temática africana Para voltar a brilhar no primeiro grupo A mesma que deu o pontapé inicial em sua recente trajetória No ano de 1989 Apenas três anos antes Quando a escola foi vice-campeã do antigo grupo 3 Com o enredo O mito sagrado de Ifé Para este desafio Foram contratados dois carnavaliscos O Lucas Pinto E a Sônia Regina O Lucas até aquele momento Já havia feito alguns trabalhos No início dos anos 80 pela Santa Cruz Passando pelo grupo especial em 89 Pela Unidos do Jacarezinho Além de participar da equipe campeã da Unidos do Viradouro No acesso de 1990 Ao lado de nomes como Max Lopes e Mauro Quintais Já a Sônia Infelizmente Não conseguimos maiores informações sobre ela Sabemos apenas que seu nome completo é Sônia Regina Correia de Almeida E que este Ao que consta Foi o único carnaval assinado pela artista Inclusive Se alguém que acompanha o canal Souber o paradeiro da Sônia Regina Coloque aí nos comentários Que a gente gostaria muito de saber Por onde anda ela Mas afinal Qual era o enredo da Grande Rio O título eu acho Lindíssimo Águas Claras Para um Rei Negro Bonito isso, não? Poético até Adoro A escola define como Uma grande festa de sagração A Oxalá Estabelecendo uma relação Entre o culto ao orixá E a liberdade do povo brasileiro Mais especificamente Do povo negro Despertando assim Seu patriotismo Segundo a sinopse Essa sagração ao Oxalá Era feita pelos negros Que escravizados Faziam parte De uma das primeiras levas De imigrantes Que nosso país A acolheu Ainda segundo a sinopse Durante anos Os negros Os negros Quando do culto Das águas de Oxalá Clamavam a esse orixá Para que aliviasse Suas dores e sofrimentos E mandasse algo Em seu auxílio Para dar fim A tamanhas penúrias Enredo forte Forte Muito bom E que poderia ser apresentado Num especial Inclusive Fora Que ele vem acompanhado De um sambasso Uma daquelas pedradas Em forma de samba Enredo Sabe como é que é? Que a gente saboreia Os versos Lambendo os beiços De tanto cantar Um top 3 Da história da Grande Rio Sem dúvidas Sabe como é que é o rei Para publicar Sua alimentação Mas a Jardim está lá Sapucaí Sapucaí Meu quilombo Vou cantar Grande Rio É a bandeira Vou lutar Refrões ótimos Esse do meio É um deleite Tem frutos da natureza É bom demais Vamos dar em oferendas Para o rei dos orixás Tem frutos da natureza É bom demais Vamos dar em oferendas Para o rei dos orixás E delícia A gente canta até o sol raiar Bem vamos lá Comissão de frente São 13 homens Todos eles negros Representando Oxalá Uma bela fantasia Volumosa Toda em branco Prata e ouro Um costeiro grande Mas bem feito Todo emplumado Calça de cetim Coroa dourada E um cetro na mão No conjunto Dá um belo visual A coreografia é simples Bem como era apresentada Na época Todos em fileiras Com poucos movimentos Organizadinhos E tal Só que existe um problema E bem visível Vocês já devem ter reparado Infelizmente eles estão sem a parte de cima do figurino Todos de peito nu O que caracteriza a falta de acabamento Na indumentária Uma pena Uma pena Eu gosto dessa comissão Ela é bonita Ela é bem pensada Mas olha só Posso falar? Mesmo descamisados Não ficou ruim não Claro Se eles tivessem com o figurino completo Ficaria melhor Mas mesmo assim Eu gosto Eu gosto da representatividade deles Da elegância Do impostamento Enfim Embora a fantasia não esteja completa É competente E eles cumprem bem a função de apresentar o enredo E a escola para o público Logo atrás já somos apresentados ao Abre Alas Um carro imponente Que traz na parte da frente Um dos símbolos da Grande Rio A coroa E mais acima Um destaque representando Oxalá Muito bonita essa coroa por sinal Ela vem toda prateada Com detalhes em dourado E toda iluminada na parte de cima Embora por alguns momentos Essa iluminação tenha alguns problemas Vejam aí Ela fica meio que piscando ali na borda Estão vendo? Mas olha Pra mim Não tira o brilho da coroa Mesmo com esse pequeno defeito Mais embaixo Temos mais luzes E o nome da escola em neon Piscando três vezes Em forma de cascata Nas cores da Grande Rio O vermelho O verde E o branco Na parte de trás Temos várias escadarias E a representação da Reduc Que é a refinaria considerada O polo petroquímico Da cidade de Duque de Caxias Cidade de origem da escola Confesso que gosto mais Da parte da frente Acho mais requintado E mais a ver com o enredo também Embora essa refinaria Dentro do que se pode fazer Esteja bem feitinha Poderiam ter caprichado mais Nas roupas das composições Também Mas olha No geral No conjunto É bom E pro acesso Tá de bom tamanho A alegoria é impactante Com um bom volume E dá um belo efeito Nesse início Olha gente Esse primeiro setor Eu tenho que dizer Que ele é meio complicado Em termos de visual Tá Ele tem várias fantasias ali Com várias representações Sobre a degradação da ecologia A habitação Educação Saúde A opressão E a violência Contra os negros Muito bacana O que elas significam Mas temos que ter um bom senso E um bom gosto Em termos de visual Mesmo sendo do acesso Eu vou ser obrigada A dar uma passada direto Por esse primeiro setor Complicado Até que nos deparamos Com o segundo carro Que é o carro das dores Ele representa A engrenagem Que movimentam o povo E as classes sociais São os ricos Nas casas de luxo E os pobres No barraco Ou seja A desigualdade social Um carro válido Pelo tom de protesto De crítica social Bacana Mas plasticamente É meio confuso Meu povo Vocês não acham não Mal estruturado Eu diria A gente fica Meio perdido nele Poucas coisas Se salvam Alívio Talvez os carnavalescos Resolveram Privilegiar a alegoria Apenas pelo tamanho dela Pra dar aquela impressão De impacto Pra chamar atenção Mas eu continuo dizendo Em termos de visual E até na clareza Do que ele significa Ficou devendo Agora quando o enredo Entra na sua parte principal Que é o afro A coisa começa a melhorar De figura Viu? Esse próximo setor Com fantasias Que representam Vários orixás É bem melhor Do que o primeiro Ele simboliza A varredura das dores Para que possa passar A clareza das águas De Oxalá Minha ala preferida É essa daí A da Zia Ox Todas com os seios à mostra E representando Oxum Todas em dourado Olha que beleza Figurino muito bonito Coreografia bem executada Um mimo Uma das melhores alas Do desfile inclusive Na sequência Temos o terceiro carro Águas de Oxalá Que a gente não precisa Explicar muito O que ele significa E esse sim Muito bonito E bem acabado Ele é puxado pelos Ibis Espécies de caramujos Que são bichos Representativos De Oxalá As esculturas Desses caramujos Estão presentes Nas partes laterais Da alegoria Vejam aí Excelente A realização deles Gosto muito Uma alegoria Toda em branco Como não poderia Deixar de ser Bem grande Espaçosa Aliás Todas as alegorias Exprimam pela grandeza E opulência Nesse desfile da Grande Rio O que chama Atenção mesmo Ainda mais se tratando De Série A Em que a grande maioria Das escolas Não tinham condições De realizar carros Tão grandes Assim Ainda mais nessa época Enfim Voltando ao carro Ele tem uma pegada Bem tradicional É requintado Elementos de decoração Bem feitos Bonitos Além da escultura De uma baiana E um arco-íris Em forma de leque Ao fundo Belo carro O melhor até aqui Na minha visão Ala de baianas Na área Meu povo Elas vêm representando O oferecimento De essências E bálsamos Perfumados Ofertados Aos orixás Figurino em branco E prata Bem bordado E de muito bom gosto O senão Fica para saias Que apesar de bonitas São meio arriadas Vejam aí Algumas meio tortas Inclusive E também tenho que falar Desse acessório Quadrado Apoiado nesse suporte Colocado no ombro Delas Que para mim É dispensável É peso Sem necessidade Acertando Esses pequenos detalhes A indumentária Delas Ficaria Perfeita Porque a concepção E a decoração São ótimas Bem tradicionais Como uma boa E velha Baiana Pede Olha logo atrás Nas baianas Nós temos Alguns casais De mestre sale Porta bandeira Mirins Como vocês podem Conferir aí E na sequência Temos o primeiro Casal da escola Que é formado Por Adriane E Ronaldinho Só que Infelizmente Eles não são mostrados Pela transmissão Em nenhum Momento Uma pena Uma pena Portanto Vou ficar devendo Uma análise Deles Aqui Para vocês E segue o baile Bateria chegando E comandada por uma dupla Mais lento Eles cadenciam Bastante o samba Mas fazendo ali Um arroz e feijão Competente A fantasia Eu gosto De bom gosto Bem vestidos Eles Em branco E prata Representando Oxalá Só uma pena Que eles Não entram No box E acabam Passando Batido Por ali E o samba Em meu povo Hum Como eu já disse Aqui É uma daquelas Pérolas Antológicas Que ficaram Para a posteridade Na história Do carnaval Uma letra Que explica Bem o enredo Refrões ótimos E uma melodia Bem dolente Bem construída E que nos encanta Pela poeticidade Contida nela Eu adoro Só acho Que ele poderia Ter rendido mais No desfile Pela força Que ele tem Por alguns momentos Eu tenho a sensação De que ele se arrasta Pela avenida Sabe Mas mesmo assim É aquela obra Que fica marcada Na nossa cabeça E por conta De toda a sua Construção Competente E que já vale Por si só A nota 10 Ele foi interpretado Pelo Davido Pandeiro Muito conhecido Até aquele momento Por ser a segunda Voz da mocidade Independente Na década de 80 Assumindo o microfone Principal da Grande Rio Neste ano De 92 Aliás A única passagem Dele por lá Olha Grande Rio Começa a apertar O passo Nesse terço final Tanto que a bateria Como eu já disse Aqui Não entra no box E segue adiante A escola entrou Meio lenta Na avenida Prejudicando um pouco Sua evolução E por consequência Disso Vai ter que dar Aquela corridinha Básica Para não estourar O tempo E aí Passa a segunda Ala de Baianas Mais uma fantasia Tradicional E muito bonita Também Bastante tule O branco Predominando E com um pano Da costa Brilhoso Bem bordado Nas cores Da escola E dessa vez Com as saias Em perfeito Estado de proporção Para o meu gosto Pessoal Prefiro essa Do que a primeira Tá mais bem cuidada Vou adivinar Pomba da paz Igualdade Vestrais Para todos Eu espero E quando esse Milagre Então fluir Todos vão se produzir Nas cores Verde e amarelo Porque Para ser livre Nunca é tarde demais Onde a fé e a esperança A crença não se desfaz Logo atrás Temos o quarto carro O tempo Alegoria inspirada Numa sinagoga Representando a fusão De religiões existentes No Brasil Outro bom carro E bem largo Como podemos observar No conjunto Mas que Infelizmente Não é muito detalhado Pela televisão E não é mostrado Como se deveria A escola continua aumentando O ritmo No seu andamento Aulas com fantasias Interessantes Vão passando E o quinto carro Se aproxima Oferendas Não precisa explicar muito Alegoria rústica Muita palha E pelo que podemos perceber Bem representativa E também muito bem feita Só que ela passa Feita um foguete Por conta do tempo Meus senhores Faltavam apenas Nove minutos Para a escola Terminar o desfile Numa época Em que as escolas De samba do acesso Tinham setenta minutos Para se apresentarem Eita época boa Infelizmente A captação de imagens Do desfile Vira uma bagunça As aulas finais Não são citadas Elas apenas passam Ali diante das câmeras Acredito eu Que elas simbolizam O patriotismo Recuperado pelo povo brasileiro Nas cores Verde e amarelo Até que a última alegoria Se aproxima Para encerrar A apresentação da escola Alegoria intitulada A libertação Simbolizando O voo livre Da pomba da paz Destaque para a escultura Central De uma enorme pomba Simbolizando A pomba da paz Mas de um gosto Meio duvidoso Tenho que dizer Tá A parte de trás Da alegoria Também é um tanto Desleixada Geométrica Uns panos jogados Enfim Para uma última alegoria Sinto falta De uma concepção E uma realização Melhor Muito sinceramente Eu tenho que ser bem sincero Com vocês Eu havia assistido Esse desfile Há muito tempo atrás Fazia muito tempo Não lembrava Muito bem dele E também não lembrava De alguns problemas Que ele tem Para mim É uma apresentação Com altos e baixos O que se percebe É que a escola Investiu em carros Grandiosos Isso é um ponto positivo O que lhe rendeu Bons momentos Embora Alguns desses carros Carecessem De uma melhor Realização Os figurinos Se alternam Em momentos de qualidade E outros Um tanto equivocados Evolução e harmonia Por conta do andamento Excessivamente lento Do início Tiveram que se adequar No decorrer do desfile Apressando as alas Do meio para o final Para que a escola Não estourasse o tempo O que felizmente Não ocorreu Bateria de qualidade Mesmo não fazendo A manobra para o recuo E o samba Que para mim É o ponto alto Por toda a sua capacidade Melódica já exposta aqui Embora Não tenha rendido O máximo Que se esperava dele Além do enredo Com um recorte Agradável E mais adequado Ao que uma explanação De escola de samba Pede Afro É sempre muito bom Né meu povo Enfim Vamos fazer a nossa festa Apesar dos problemas expostos A Grande Rio Termina sua apresentação Elogiada pela crítica especializada E se torna uma das favoritas A abocanhar Uma das vagas disponíveis Para o Grupo Especial de 1993 E foi realmente O que aconteceu Infelizmente Não foi possível Saber as notas exatas Que a escola recebeu Nos quesitos da apuração Ela não foi televisionada E não há maiores informações Mais específicas Sobre ela Pela internet Mas o que se sabe É que a Grande Rio Não só voltou para o especial Como foi a grande campeã Do segundo grupo Totalizando 316 pontos E levando consigo A Unidos da Ponte Que terminou em segundo Apenas 3 pontos atrás Império Serrano Arranco do Engenho de Dentro E Acadêmicos da Rocinha Completaram as 5 primeiras Respectivamente Eu Numa visão bem particular Tenho que dizer Que trocaria a Grande Rio Pela Rocinha Hum Conhecem esse desfile? Uma teteia Enredo sobre as flores E com um samba Tão competente Quanto o da Grande Rio Vale a pena Dar uma conferida Mas olha Talvez a grandiosidade Do desfile da Grande Rio A aposta em alegorias De grande impacto Tenha sido suficiente Para conquistar os jurados Porque justiça seja feita É um desfile imponente Não é? Com características De grupo especial E isso A gente não pode negar Fato É que a tricolor De Caxias Faturou o babado Retornando para a elite Da Sapucaí De onde ela Nunca mais Saiu E com esse desfile Vitorioso Da Acadêmicos do Grande Rio Nós vamos terminando Mais uma resenha Aqui no Geração Carnaval Quero agradecer Quero agradecer a vocês Como sempre Por toda a participação Os comentários que vocês fazem Os elogios As críticas O carinho que vocês tem com a gente Isso é muito gratificante Não esqueçam Não esqueçam de se inscrever Ativem o sininho Para vocês receberem Todas as notificações E vídeos novos Que a gente lança Aqui no canal Compartilhem esse link E deem o like Deem o like Para o Youtube entender Que os nossos vídeos E o nosso canal É relevante Ok? Eu quero mandar Uns beijinhos finais Aqui Para as 5 pessoas Que se tornaram Membro Do nosso clubinho Fã Estandarte De ouro Beijinhos especiais Para James Jansen Finíssimo José Carlos Ramos Pereira Rômulo Tafarelo Fábio Brito E Abelardo Secundino Muito obrigado Meus queridos Eu fico Muito feliz Por vocês terem Se tornado membros E estarem ajudando A gente a continuar Esse trabalho Bebedeiro Para vocês Ok? Não esqueçam De fazer maratona Temos alguns desfiles Da Grande Rio Por aí 2002 93 E de outras Escolas cariocas De São Paulo Um monte de desfile Para todos os gostos Todas as décadas Um monte de Coisa bem gostosa Para vocês Verem aqui Ok? Eu vou terminando Por aqui Um grande beijo Fui Até a próxima Mua! Mua! Geração Carnaval Resgatando a memória De grandes carnavais Velha guarda é a história De uma escola de samba Olha só Olha só como é que eu vou te responder Para mim é Porque eu tiro por mim Eu comecei no samba Era criança, gente Eu saí em ala Saí em bateria Puxei corda É a história da sua vida, né? Peguei antigamente Era assim Peguei jornal Para esquentar o couro Do surdo Hoje é nailo, né? Hoje é uma coisa Mais sofisticada Que é um nailo Mas já foi O couro do cabrito Que batia Ele ficava Oco, né? Tufo, tufo Aí tem que esquentar Para esticar Para... Uau! Por comer O couro de português Sambava no terreirão E o pé empoeirado Aí sim Começa a ir A velha guarda Porque tem ali Primeira série Para chegar à faculdade De formada É tudo Tudo, tudo, tudo Para mim Eu vou morrer Em cima do carro Menina Eu vou na avenida Não tem jeito Já meus filhos Meus netos Chega Já está mais de 20 anos Mas o que é que tem isso? Fala sério! Vendo televisão E sentar no portão Para ver a banda passar É hora É hora Vamos lá Pra sim E com fé E beber A chefa Do Deus maior Vai aí bateria Chega Se quer Violência Sofrimento e dor O Pelourinho Ainda não Vindo Para os ocultos Opressores Da nação Vamos trabalhar Atendido Ligo Rei Para Bonificar Nossa Libertação Vai dar Guardou Xalá Que epilepia Vamos lá Volunteer Vamos lá